Cada vez que comemos deste pão O teu corpo nos renova nesta comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor Quem come deste pão viverá para sempre Só tu tens palavras de vida Vida eterna Longe de ti Tu nos atraíste, ó Senhor Vem nos aqui Cada vez que comemos deste pão O teu corpo nos renova nesta comunhão Cada vez que bebemos deste vinho O teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor O teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor O teu sangue nos transforma nesta comunhão de amor